O abraço para a galera da TV Cacá que está divulgando João Maradona no Brasil Essa é a Cifé Segura essa, João Maradona e vanga Toma! Chegando eles para fazer a festa com a gente aqui Olha, pela primeira vez no programa do Cacá Essa galera canta demais a conta E já é sucesso na boca da galera em todo o Brasil Olha, porró, camisa molhada Não quero o fim da nossa história Não sei viver sem seu amor Vamos esquecendo nossos erros Inventando a nova história E para dar uma chance o nosso amor O rosa ou camisa molhada é pra se apaixonar Já dentei te esquecer de todo jeito Mas não dá pra mandar nos sentimentos Te apagar da memória foi o reino Porque você mora dentro do meu peito Já não dá pra desfaçar Já não dá pra desfaçar E dizer que não te quero Pois quando vejo você Meu coração Só te amo Não quero o fim da nossa história Da nossa história Da nossa história Da nossa história Nascer e viver sem seu amor Não quero o fim da nossa história Da nossa história Nascer e viver sem seu amor Vamos esquecer de nossos erros Vamos esquecer de nossos erros Inventar uma nova história E tentar dar uma chance o nosso amor Alô, nossos sintomas Aquele abraço sangro e sangrinho Que foge ao camisa molhada Vamos junto, parceiro Já não dá pra desfaçar Já não dá pra desfaçar E dizer Irmã, te quero Pois quando vejo você Meu coração Só te amo Não quero o fim da nossa história Na nossa história Nascer e viver sem seu amor Vamos esquecer nossos erros Inventar uma nova história E tentar dar uma chance o nosso amor Não quer o fim da nossa história Não quer o fim da nossa história Nascer e viver sem seu amor Vamos esquecer nossos erros Inventar uma nova história E tentar dar uma chance o nosso amor Eita Eita Deixa eu passar aqui por trás de você Rapaz Eita Que banda bacana Rapaz Prazer em ter vocês aqui no nosso programa Um forró romântico Tudo bem cantora? Como é que vai a senhorita? Seja bem-vindo Galera massa demais Aí no nosso programa Cantando E tocando Ao vivo E quando é ao vivo É mais gostoso E aí rapaz Quantos anos de carreira De estrada Trabalhando muito São tudo parente? Nós dois somos o primo Isso aqui é só um amigo que trabalha aqui É Vive só da música? A gente vive Mais ou menos Mais ou menos É Não é fácil Mais ou menos São de onde mesmo essa banda? Alagoas Alagoas A gente vive em São Paulo Há mais de Quanto tempo Moram aqui em São Paulo mesmo? Mais de 20 anos já Quase 20 anos Legal Quer mandar alô pra alguém? Pra empresário? Dom de rádio? Mandar pra toda a galera que curte aí as redes sociais Isso A gente é bem ouvido Graças a Deus Pra baixar o CD da banda Como é que faz? Pra baixar o CD da banda É Assumusica.com Pelo Youtube Youtube Posso uma camisa molhada Eita Que legal Bom demais E deixa eu te falar Pra contratar essa banda Pra todo o Brasil Como é que os produtores fazem? Contratar com o Maestro aqui Aê 011 São Paulo 011 São Paulo 011 São Paulo Isso É 949 061042 Aí vai levar um show romântico Forró Vaneirão Pisadinha Tudo que você pensar de bom De tudo Tudo pouco Boa demais Rapaz Olha Eu quero agradecer a vocês Esse CD aí É A música desse CD É É inédita E é o CD Gravado recentemente Então vamos fazer aí Mais um sucesso Dessa banda Vamos Solta o som DJ Tênis Tuk Tuk Meu padrão Loucos do som Bate tocando Menino Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração só se machucou Antes do meu lado Fica aqui Imaginando Como pude cair Nessa farsa De amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei O coração só se machucou Antes do meu lado Antes do meu lado Fica aqui Imaginando Como pude cair Nessa farsa De amor Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Que parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você de vocês, quero ver vocês mais vezes no nosso programa pra fortalecer, né, o repertório de vocês é muito bacana, vocês cantam música, cinema, estilo, vai longe é de tudo que é estilo a gente faz, CPD, a rocha, tudo, obrigado pelo carinho nego velho, sucesso, que Deus abençoe ilumina o caminho de vocês eu vou fazer pelo menos aniversário cinco vezes por ano pra me contratar um monte de banda pra prestigiar a nossa festa o nosso show, obrigado pelo carinho pessoal da banda, camisa molhada no programa do Cacá pra todo o Brasil o abraço pra galera da TV Cacá que está divulgando o João Maradona no Brasil extra super segurança, João Maradona e banda toma